Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa oferece 7,5 bi para micro e pequena empresa com taxa de até 40% menor É, a Caixa Econômica vai lançar aí, você vai poder fazer o empréstimo aí e adquirir para poder passar essa fase ruim que estamos vivendo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de Cartões de Crédito cresça ainda mais Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal A Caixa Econômica Federal e o SEBRAE anunciaram nesta segunda-feira, dia 20 de abril que vão lançar uma linha de crédito de 7,5 bilhões para empresas individuais, MEIs e micro empreendedores Essa linha de crédito vai ajudar essas pessoas que tiveram aí uma paralisação devido à situação que estamos vivendo que é o Covid-19, a pandemia do coronavírus E com essa linha de crédito, a Caixa Econômica e o SEBRAE acredita que vai dar um gás novamente aos pequenos empreendedores Então com isso vai dar um up novamente na vida das pessoas A Caixa anunciou que vai dar um prazo de 9 a 12 meses de carência para você começar a pagar Os valores estipulados para cada um serão da seguinte forma Veja na tabelinha as condições de crédito então Condições de crédito da Caixa para MEI, micro e pequenas empresas Tamanho da empresa MEI, micro empresa, empresa de pequeno porte Valor máximo contratado por CPJ MEI, 12,5 mil Carência de 9 meses Prazo pagamento após a carência, 24 meses Micro empresa até 75 mil 12 meses de carência 30 meses após a carência Empresa de pequeno porte até 125 mil Carência 12 meses 36 meses após a carência Você terá que fazer tudo isso pela Caixa Econômica Federal Se você não é cliente da Caixa Você pode abrir uma conta e solicitar essa linha de crédito Em parceria com o SEBRAE e a Caixa A parceria utiliza as linhas de crédito da Caixa E as garantias serão feitas pela SEBRAE Através do fundo aval a micro e pequenas empresas FAMP, ok? Segundo Carlos Meles Esse fundo pode atingir 42 milhões de pessoas Agora, se estiver com o nome no SPC devendo A Caixa não irá disponibilizar essa linha de crédito, tá? Então terá que estar com o nome limpo A empresa CNPJ está com o nome em ordem aí Para poder adquirir essa linha de crédito, tá certo? Portanto, está aí para vocês mais uma ajuda agora, né? Para os MEIs, micro, pequenas empresas Para poder adquirir uma linha de crédito Dessa conforme mostrei na tabela aí As condições Se você estiver precisando Acha necessário fazer essa linha de crédito Vai estar disponível para você a partir de agora Na Caixa Econômica Federal E não terá tanta burocracia Uma vez que o SEBRAE estará por trás Sendo um aval aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus As Rapidinhas do Alta Renda E aí As Rapidinhas do Alta Renda As Rapidinhas do Alta Renda